Salada de fruta no copo! Aprenda a fazer essa delícia e a ganhar dinheiro com ela! Pra começar, vou colocar aqui uma panela no fogão, pessoal, ainda com o fogo desligado. Vamos acrescentar uma caixinha de leite condensado, meia xícara de chá de leite em pó. Vamos mexer muito bem pra dissolver esse leite em pó no leite condensado, pra não ficar carocinhos. Bem dissolvido já o nosso leite em pó, vou acrescentar 200ml de leite de coco, uma caixinha de creme de leite, vamos mexer tudo muito bem, e por último vamos acrescentar uma colher de sopa de margarina. Agora podemos ligar aqui o nosso fogo, pessoal, e vamos deixar este creme dar uma cozinhada, já mostro pra vocês como tem que ficar. Olha pessoal, esse é o ponto, ela não pode ficar muito consistente, Agora, com o fogo desligado, nós vamos deixar este nosso creme esfriando pra começar a montar nossa salada de fruta. Enquanto o nosso creme esfria, pessoal, eu tenho aqui metade de um abacaxi já no fogo, e vamos acrescentar meia xícara de chá de açúcar. Vamos deixar aqui esse abacaxi no açúcar, pessoal, pra que este processo cozinhe o abacaxi e ele não amargue na salada de fruta. Esse processo demora de 5 a 10 minutos, dependendo aí do tal, da potência do seu fogão. E vou passar ele pra uma travessinha pra ajudar no processo de esfriar. Pode montar umas sem creme, outras com creme, um pouquinho de creme em cima pra ele descer, e outras com creme no meio. Vou primeiro começar montando a sem creme. Vou colocar a manga embaixo, kiwi, uvas, mamão, um pouquinho de maçã e umas rodelinhas de banana. Fica bem colorida a nossa salada de frutas, bem completa, e aí é só fechar. Agora vamos montar outra também sem creme. Eu vou usar como base dessa salada de frutas o abacaxi. Depois eu venho com morangos, vou colocar o abacaxi, que ele está adocicado, né? Vamos colocar a uva, manga, e vou finalizar com o mamão. Essas são algumas opções que você pode montar aí a sua salada de fruta pra uma geração mais fitness, que não quer com creme. E agora vamos montar as duas com creme no meio. Vou colocar a manga no fundo da salada de frutas. Vou colocar as uvas. Aqui a gente está usando a uva roxinha, mas pode ser a verdinha também. E vamos vir com o abacaxi. Por cima dessas três frutas nós vamos colocar um creme. Hum, muito bom! Esse creme ele vai descer pra pegar as frutas embaixo. Por cima do creme nós vamos com as maçãs. Vamos vir com o abacaxi, kiwi e adivinha? Hum, mais um pouquinho. Um pouquinho de creme. Pra nossa última forma de montar a salada de frutas, eu peguei aqui uma vasilha e nós vamos misturar as nossas frutas. Então vou colocar o que sobrou da noção, o que temos do kiwi, manga, mamão, banana, uva, abacate e o abacaxi. Nessa mistura nós vamos colocar o nosso creme, né? É essa aí que eu vou querer, Nath. É essa, né? Nós vamos mexer tudo muito bem. E essa é a mais tradicional salada de fruta, que é aquela que você coloca tudo, mexe aqui com o creme e depois põe nos potinhos. E aí a gente fecha. E aí agora tá pronto? Só comer? Tá pronto, é só comer. Aí você tem a tudo misturado, meio a meio e a fitness. Qual que você quer? Ah, eu quero a tudo misturado. Tudo misturado, né? Então, Tói, pega aí a sua e já vamos trocar de lugar. Vamos lá, vou ver se eu aprovo isso aqui, tá? Ah, já tava namorando ela desde o começo. Nossa Senhora. Vai, Bete, já escolhe a sua aí também. Qual que você quer? Nossa, Bete, muito bom. A Bete também quer o tudo misturado, ó. Tudo misturado, ai que delícia. Isso é beleza. E aí, Guel, tá bom? Demais, nossa senhora. Tem que fazer aí o pessoal, nossa. Se tivesse alguém vendendo na barraquinha, na porta da sua faculdade, você compraria? Com certeza. Eu também, eu também. Maravilha. Isso aqui vale o que é 10, você cresce. 10 reais, a Bete disse que pagaria, hein? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aprovado igual eles aprovaram. Um beijo, até a próxima. Tchau.